E aí pessoal, vamos ver onde a gente voltou aqui, que o jogo deu uma pequena travada, simplesmente saiu Base Starkiller, não sei se gravou tudo, ou se a gente vai ter que fazer tudo de novo Mas, tamo aí Vamos ver Nossa, não sei onde tá não, acho que passou então É que se tá Ray e o Finn, vamos ver onde a gente tá, ó lá, na base Starkiller A gente não sabe o que a gente conseguiu, né, lá na fuga da Ray Porque na hora que ia mostrar os minikits, os blocos dourados, as coisas, o jogo simplesmente fechou Então beleza, então vamos continuar aqui na base Starkiller E vamos ver o que a gente consegue Boa Ray Tem uma coisa pra cá, vamos ver Não é você Tá, tá mandando a gente ir pra lá, beleza Não pode ir pra cá Ok, então vamos pra lá O que que vai fazer aqui, vai salvar? Repetindo a história Ou jogar no jogo livre, ó lá Repetindo a história, a gente conseguiu 3 minikits Beleza, vamos terminar o modo história e depois a gente volta no jogo livre Igual a gente sempre tem feito aí no Jurassic, no Avengers também Então vamos lá Isso, vamos pra floresta então Fugir aqui O que que é isso? Sei lá hein, Ray Boa Ray, 2 e 5, não sei nem o que que era, beleza Será que tem mais algum pra lá? Vixe, dá-lhe Stormtrooper Tá, pra cá tem alguma coisa A gente conseguiu 2 negócios ali Acho que não né Vamos lá Vamos continuar pra lá Opa Deixa a gente passar, pô Isso, vambora, deixa a gente ir pra lá Vamos ver Continua a história então Tchau Tchau Tchau